Eu vou descrever um pouco agora, nessa vez eu vou descrever o ciclo de amiguras, a nível tipo, isso é essencialmente a descrição do quadro de 200 itens, nós temos 200 itens para contemplar ao olhar isso, ainda assim esses 200 itens, eles não contemplam, eles não contemplam totalmente, é como se fosse um quadro de muito mais itens do que 200, mas eu vou descrever aqui, esses 200 itens, esse quadro de 200 itens, ele seria como que um mapa mental que nós precisaríamos ser capazes de acessar, então a gente acessaria um plano de quadradinhos disso como um mapa mental que ele espreme, ele está descrito de forma cognitiva, o que nós precisaríamos fazer é transformar esse aspecto cognitivo em uma contemplação, encontrar exemplos para cada um dos quadradinhos, de tal modo que ele pudesse efetivamente adentrar a experiência de um por um dos quadrados, esses 200 itens. nós vamos começar com a sabedoria do Buda Anshori, sabedoria do espelho, a nossa sabedoria do espelho, a gente desenvolveria, já comentei ontem, a gente desenvolveria a capacidade de ver os outros dentro do mundo deles, uma palavra chave para esse acolhimento, aqui tem a equipe de acolhimento, do retiro, mandala do acolhimento, como é que vai funcionar essa mandala? O acolhimento, quando as pessoas chegam aqui no retiro, chegam no cérebro, o ponto central do acolhimento não é a gente dizer para o outro, faça isso ou faça aquilo, o acolhimento seria olhar para a situação do outro, o que o outro está precisando. Esse é o elemento, a gente precisa estabelecer vínculo com o outro, onde o outro esteja, a gente precisa entender, se você já comeu, você está precisando do que? Se você vai ficar, está bem para você o alojamento coletivo? Se você precisa ir ao banheiro, se você está com frio, a gente tem que olhar a situação do outro, isso é o acolhimento. Por exemplo, na escola, o primeiro dia em Buda que nós vamos trabalhar no início do ano é a sabedoria do espelho. Sabedoria do espelho por quê? As pessoas estão chegando, os pais estão chegando, as crianças estão chegando, a gente tem que olhar para eles, no mundo deles e estabelecer um vínculo a partir dessa conexão. Agora, isso não deveria ser algo teórico, só olha um papelzinho, você está bem? Você precisa ir ao banheiro? Você vai para o alojamento e está bem? É bom que esteja bem. É bom que você não esteja precisando do banheiro, que tem uma fuga. Não vai funcionar. Então, é natural isso, você tem que olhar para o outro. Vamos trocar assim de experiência. A pessoa, ela pretende namorar, por exemplo. De modo geral, uma coisa nunca é teórica, eu pretendo namorar. Mas vocês olhem os namorados e namoradas que funcionam. Vejam o que está acontecendo. O outro está olhando para outra pessoa no mundo do outro. Pelo menos no início vocês façam isso. Não vai funcionar. Depois você pode ficar bem egoísta, não tem problema. Mas no início, é necessário ser, não vai rolar nada. Agora, essa audição não é apenas ouvir. A gente precisaria ouvir e entender o outro ser no mundo como ele opera. A gente pode ouvir o outro cuidadosamente a partir do nosso próprio mundo. Nós não conseguimos entender o outro. Então, isso é uma audição que inclui uma compreensão. Aí a pessoa fala, nós compreendemos o que o outro está vivendo no mundo dele. No caso dos Bodhisattvas, eles têm um terceiro aspecto. A gente tem que ouvir, entender que o outro não pode embarcar. Então, tem que ter uma sabedoria discriminativa junto. Uma capacidade de ver se aquilo parece tão natural no mundo do outro, se aquilo é interessante para ele. A gente precisa ver essa letra. Então, isso é cor azul, Buda de Choro. É um Buda. Ele tem a sabedoria da natureza não obstruída. Ele está ali, ele embarca naquilo tudo, mas não fica preso. Compreende aquilo, mas segue livre. Mas, quando nós ouvimos, assim, brota naturalmente compaixão. Aí brota amor. O compaixão é muito importante, que é o impulso de trazer benefício ao outro. Agora, o amor é crucial. O amor significa que nós vemos qualidades no outro. Mesmo que parece que o outro não tenha qualidades, a gente vê qualidades no outro. Pode ser que o outro não esteja vendo suas próprias qualidades. Mas, a gente vê. Ou seja, olhem as crianças pequenas. Eles são, em um certo sentido, eles são frágeis. Porque eles não têm a capacidade de olhar para o mundo e saber em que direção eles vão. Eles dependem de que os outros vejam as qualidades deles e coloquem eles para cima. Então, cada um de nós, em algum momento, em algum momento teve que, eventualmente, descobrir suas próprias qualidades, ou alguém em volta ajudou a encontrar essas qualidades. Então, nós dependemos do olhar do outro. Então, o olhar amoroso é o olhar que vê qualidades no outro e ajuda aquilo a andar. Então, vocês imaginem os amigos. A gente tem um amigo feio da vida. Um único amigo desse tipo é uma grande coisa. Ele é capaz de olhar para nós e dizer... Não importa o que ele diga, mas ele olha com um olho que está olhando qualidades nossas e um olho que está removendo os obstáculos. Isso é mais brânico. Na época do Buda, todos os professores da sangue eram chamados de bons amigos. Esse é o sentido da sangue. Alguém que é capaz de olhar com compaixão e com amorosidade uns aos outros. Sabedoria do espelho, compaixão, amorosidade. Vocês imaginem, surge uma mandala maravilhosa, surge um ambiente maravilhoso. Agora, isso não é uma coisa teórica. Quando a gente olha, por exemplo, com amorosidade o outro, vê qualidades positivas no outro, isso é o elemento étero. Na sequência, a gente se alega por ver aquilo. Aí surge o elemento ar. O nosso olho brilha. O pulmão se rinde. Surge calor. Surge ação. Surge força. E proteger o outro e proteger os dispositivos do outro. Isso é maravilhoso. Quando nós vemos esses cinco lumes brotarem em nós, a sensação de sentido da vida, ela retorna. Porque a sensação de sentido na vida não é uma coisa cognitiva. Ela é uma coisa de lume. Vocês pegam alguém deprimido e expliquem. Mas, qual é o problema que você tem? Papai e mamãe pagam tudo. Você está com tudo resolvido. Você é uma pessoa que está com saúde. Você está em uma boa casa. Você não tem problema nenhum. Todos lhe apoiamos. Minha vida está horrível. Minha vida está horrível. Minha vida não é um aspecto cognitivo. O lung da pessoa não está operando. Quem não opera, por exemplo, com cinco lungs, manifestando compaixão e amor, vai ter dificuldades. com certeza matemáticos. Compaixão e amor são essenciais para a pessoa viver. Por quê? Porque se a pessoa tiver vitórias comuns, o impulso de sustentação de energia da pessoa é mínimo. Vamos supor que a pessoa dependa dos resultados do jogo para se sentir melhor ou pior. Aí o time lá empata um a um. Então, tá. E já não funciona. Você já acha, bom, até jogar você campeão, a vida agora afundou. Agora, se a pessoa ganhou o jogo, aquilo não dura três dias, já tem outro jogo. Já tem uma duração mínima. Então, se a gente faz uma coisa efetiva de benefício para o outro, aquilo nos sustenta por um longo tempo. A gente nem sabe de onde que brota aquela energia. Sob o ponto de vista da sabedoria primordial, nós olhamos aqui e a gente vê que aquilo vem da intenção iluminada de Buranipo Xeru, de Buda Sakyamuni, que eu tinha a intenção iluminada é que o nosso preenche. A gente começa a ver esse aspecto místico de forma muito palpável, muito visível. Então, quando nós fazemos essas ações, nós não sustentamos o olho brilha e nós começamos a viver. Quando nós fazemos ações condicionadas, não tem uma sustentação. Mesmo que tudo seja apoiado, nós podemos entrar em depressão. por sentir mal. Tecnicamente, a depressão, ela vem da dificuldade de nós praticarmos a sabedoria do espelho. A dificuldade de eu olhar o outro no mundo dele e, a partir da sabedoria do espelho, eu gerar compaixão, amor, alegria, qualidade. a seis profissões, a seis profissões, generosidade, moralidade, paz, a constante concentração, todas elas estão ligadas ao longo, não é assim, a teoria disso. Não é o gesto aparentemente compassivo, não é o gesto generoso. eu vi praticantes da sangra, olhando essa questão da compaixão, eles entendendo isso de modo cognitivo, eles geram o gesto de generosidade, gesto, nível de corpo, mas eles não estão fazendo aquilo com o olho brilhando, nem com não estão os cinco lumes, só tem o corpo, eles têm uma sensação de desgaste ao praticar generosidade. Melhor não fazer, eles vão para os infernos, nós precisamos fazer a sequência toda, a gente tem que ver se aquilo brota, se brilha, elemento ar aparece, elemento fogo, elemento água, elemento terra. se a pessoa vai fazer a nível de corpo, mas não está fazendo a nível de energia, não está vendo que é problema. Certeza. Aí tu olha, onde é que está a energia da pessoa? Onde é que ela está? Ela está numa paisagem talvez dos seres famintos. Agora, imagina, os seres famintos serem forçados a dar alguma coisa. Eles vão ficar pior ainda, eles vão tudo para os infernos. Agora, é necessário aparecer um Buda, radiante diante da pessoa e pedir. Aí a pessoa que está no reino dos seres famintos, ela brilha, se abrima e oferece. Aí o Buda vai embora com aquilo, porque a pessoa achava que era muito importante. A pessoa fica com aquela energia, ela saiu do reino dos seres famintos. Mas para sair do reino dos seres famintos não é uma teoria, é um lung. então esse é o ponto. Como que a descrição das coisas, se seguida, pode se tornar um obstáculo? Ou como a descrição das coisas, se acompanhada do lung, que gera a vitória? Nós estamos com essa dificuldade. Nosso mundo virou um mundo teórico, ele virou um mundo cognitivo. E a cognição, mesmo que ela seja perfeita, ela não resolve. Então, nós precisamos falar sobre isso, sobre os cinco elementos e exercer essa operação. Na nossa cultura, isso é alguma coisa que a gente associa a noção de coração. É necessário que a pessoa faça uma ação com o coração. Mas essa noção de coração é muito vaga. Às vezes nós temos um coração numa direção que é totalmente equivocada. E como é que nós vamos juntar o coração com a razão? Aí o coração está numa direção sobre a razão do sinal. Aí vem todas as canções. A música popular inteira é isso. Sobre a razão do coração. Está sem gravar. Pode tomar muita cerveja mesmo. Não vou ver nada. Aí vem o budismo e vai estragar a música popular inteira. Ele vai elucidar essas questões. Nós vamos poder usar o coração e a gente divide o coração. Vai partir do coração um pedacinho, olhando aquilo tudo assim. E aí nós somos capazes de gerar aquele coração com o lume direito. Por exemplo, aquilo que a gente chama de coração pode ser o reino dos infernos. Meu coração diz que eu tenho que estrangular aquela coisa. aí vem o psicólogo e diz sim, faça isso. Se conta que você não faz, olha para você. Vai lá e tchau. Aí vem o caminho do ouvido e diz não se mova, não faça isso. Aí vem o caminho e diz estuda estuda tudo. Eu estudei tudo mas não resolveu o cujo. Aí vem o evangelho e diz agora a sua mãe eu tenho isso mesmo. Foi sua mãe e diz a desgraça é maior. Eu pensei que eu tinha uma mãe nessa vida agora eu tenho vida de mães. A única solução é escalinar a humanidade. a raiva continua. Mas quando a gente entender a sabedoria do espelho ver o outro é como eu mesmo dentro daquilo naquela situação eu vejo aquilo e faria aquilo. A sabedoria do espelho a partir da sabedoria do espelho a gente entende que o outro faz as ações e aquilo é muito ruim para ele. As pessoas que estão desagradando vocês olham desagradam a nós desagradam os outros também. Não é uma coisa fácil para os outros viverem no pelo deles mesmos. Aí brota compaixão que nós somos que a compaixão não é teórica. Tem a hora que ele gira. Nós estamos aqui examinando essa linguagem que é crucial. Aí a gente descobre por exemplo que o nosso coração pode brotar pelos infernos mas o nosso coração pode brotar pelo ciclo de Anibudas e quando ele brota pelo ciclo de Anibudas nós nos sentimos sustentados a gente vai brilhar como se estivesse sobre um voto e isso é um voto e isso é um voto santo.